A CIDADE NO BRASIL É uma lágrima que podemos chorar quando não a vivemos É uma derrota que podemos encarar quando não a enfrentamos É um ruído que podemos escutar quando tristes andamos Não te habituas a escutar sim em todas as perguntas O não é resposta que se dá quando não está a dar Quando somos magoados ninguém chora por nós Quando a pobreza ataca ninguém sofre por nós Ninguém faz por nós o que poderíamos fazer Nós somos o nosso apoio Nós somos a nossa força Nós somos o nosso orgulho Ninguém vive por nós Nós somos o nosso apoio Nós somos a nossa força Nós somos o nosso orgulho Ninguém vive por nós Andradez, cadê você? Andradez A música por enquanto, DJ? Oi? Oi? Oi! Olha aqui Vem embora Vamos lá Vamos lá Bom suor, bom suor, bom suor, boa tarde minha gente Tô com muita saudade de vossa por sempre Tô com muita saudade vossa por sempre A primeira música que tem como título entre o talento e a realidade Para quem só veio aqui hoje, não é? Eu sou o Andrade Zen, poeta da Cibernética Ok? Vamos então mandar aqui uma seta muito fixe DJ pode eu acho que soltar a primeira música que a gente vai então mandar ver Vamos lá ver Yo! Andrade Zen on the track guy Eu acho que você sabe quem estou falando Claro que você sabe Yo! Yo! You know when you don't forget to be fighting Yo! 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 Calma aí, calma aí E assim Você tem um sonho mas a gente ainda não coopera Não coopera! Acho que o sonho é seu talento notório Porém te ajuda, man Shit Uh-huh Uh-huh Yeah E aí E aí Eu, ao fim de eu curto Yeah Eu, ao fim de eu curto Eu, ao fim de eu curto Eu, ao fim de eu curto Yeah A realidade, a distância faz celebridade Sem esquecer as dificuldades, mais finito a ansiedade O beat e a voz são neste seu papel e a caneta O beat faz dançar, mas precisa de uma letra E a letra precisa atingir a sua própria meta Pois os ouvintes não precisam de letras patetas Por isso eu fiz a fusão entre o papel e a caneta Jorando a tinta das ideias e chamar de letra E dando datas de escrita que faço o alerta Vou falar sobre o talento e sobre a sua meta Talento sempre precisa de uma porta aberta Independente da casa se disputa outras portas Precisa janelas que se pareçam bem com portas Pra sair sempre que as outras estiverem fechadas Talento também A CIDADE NO BRASIL 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 Cômo é que é? Cômo é que é? Fofa! A puta uma aqui não! O padrinho não! Tiveta todo mundo! O asas! A puta uma aqui não! O padrinho não! Tiveta! O asas! O dourado não! O nalgoto cheira um! O pavio não! O pavio não! Mata, 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 mata Mua neném, não tem bateira não Onde é só contra o Palmas Ei, não tem bateira não Sumiu, 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 sumiu Sumiu, não tem bateira não Olha o tio Rojo, pega de fora de alta Olha a senha! Não põe não, não tem batido ou não? Muita negra não! Muita razão não não! Muito prapo não! É o que eu vou não, não vou não, não vou não! É o que eu vou ver, eu vou ver o que eu vou ver A prisa eu vou matar primeiro, o que eu vou ver O que eu vou ver, é o que eu vou ver Não tem batido ou não, pô não, pô não O arroa 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 E essa é patricka e é doeiro nome Olha até nós. Aí tá... La tillinha und jumping! Patrícia, mata, mata o mahs distrito se mata, letting go, letting go, letting go, letting go, letting go... jakie この暴歌要ば говорить, mata, mata mia dengue, mata polpa matas, Nou remaining, K badматina cuatang, the number one, what the shit, what's up, what the shit, what's up? Ad 술gebob am with you, arguable less of people... Mata e o fotógrafo... Gohan bro! 9 points b� yeah... Gohan bro! Gohan bro..! Se mata! Se mata! Se mata! Se mata! Olha só, fuck your powers! Olha só, fuck your powers! Tá bonito! Tá bandeira, né? What's up? What's up? Let me go! Faz more, faz more, faz more Faz more, faz more Tá bonito! Ok! Bateu! Oh, swing! Wow! anda saya Mari poang Mari poang lie nora Yes, yes! Bora! Bora poang N będą got Mayor angel Let's go! Posso dançar ele? Posso dançar ele? Patrícia! Uauéia! Uauéia! Ei! Deixa o mangueiro! Deixa o mangueiro! Deixa o mangueiro! A gente tava aí! Oi! Mataça! Mataça! Esse é fraco também! Espirueta! 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 Agora vamos rebentar o atal, já? Posso, meu irmão confinado! Homem do trio, faça barulho para o PPP! PPP! Mataça! Corboliza! E esse é ganhar uma maioria! Aora costa, meu irmão! O Atom Prata! PPP! Obrigado, professor e professor! Eu não queria. Pra casa sem água. Eu vou pra trem! Nossa era uma boca! Não quero viver até comigo Eu não queria Muitas sem água Muitas pirra Nunca aguentar É uma faladora Vamos ver Bola da Wata 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 Vem lá! 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 Olha só! Vem lá! Mata! Não vai mais ver! Vai dançar com a Patrícia! Vem lá! O Toro Apoio Apoio Vem lá! Eu sou Trump! Eu sou Jimmy! Ei, eu sou você agora, eu quero estar com o mundo sem nação, ici! Zeki! Zeki! Automai! Zeki! Ventone! Vamos lá, vamos aqui! É aqui, desde aqui! Tevamos aqui, tevamos aqui! Tevime, tevime! Tevime, tevime, tevime! Tevime aqui, tevime aqui Me compara como socorro Me mata porra ali, me mata! Me mata porra ali, me mata! Me mata porra ali, me mata! Me mata porra ali! Me mata porra ali! Olha só, vai o seu amor! Olha só, volta a palma! Olha só, volta a palma! E a meira! Olha as coisas! 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 Sim, por favor, saquina, e vá de novo, vai de novo! Pô, na minha casa! Pô, na minha casa! Olha as coisas! Olha as coisas! Pô, na minha casa! Pô, na minha casa! Olha o latão! Olha o latão! Olha o latão! Tudo prata, fufre e fraco! O chavalo me deixa assim! A cidade curta dormir! Se é que ele me luta! Vai então aguentar! Vai, vai, vai! Tudo pra mim é fácil! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Fica mais contente! Não me lembra de jeito! É! É! E agora? Eu eeees! Escova! No caminho! Eu eeees! Escova! Eu eeees! Tati Cunha! Tati Cunha! Escova! Eu pei! Eu pei! Eu pei! Eu pei! Até o passo! E agora ponha a cena nova do doutorado! Não vou trabalhar com o Pernuai Não vou trabalhar com o Pernuai Pernuai agora Ô Uriah! Que ele sabe dar o Pernuai ai Quero ver todo mundo assim Ieeee! Na lãieto e o sanguítu se vai andar Tio Messia! Um papel e efeito! Trio! Vamo lá! Todo mundo com a mão no ar Todo mundo com a mão no ar Com a mão no ar Se olhar 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 Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Vem calma Vem calma vai subindo na voz de bateria Hahahaha Na voz de bateria Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Uou! Salve o meu Deus! O asa! Ou nos matam! O asa! 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 O asam! O asam! Iiiiiiiiiiii! O asam! O asam! O asam! cieram! O asam! O asam! O asam! Serヤam assim! O asam! Todo mundo com a mão no ar! Todos com alunas! Todo mundo com o alunas! O asam! MÚSICA